Oi pessoal, eu estou fazendo aqui um corte aqui, uma estradinha bem apertada e como é só para jogar para um lado só, eu já dei uma desmatada aqui, uma tirada no mato dos dois lados e já dei um corte subindo agora e vou dar mais um corte no mesmo rastro, descendo, por quê? Porque eu vou deixar o material só jogado para um lado só, no caso do lado esquerdo aqui, aí já finalizando essa estradinha, já abri também os esgotos ali, está tudo aberto, só descer agora cortando para depois finalizar a estrada, estamos aí, para o pé sinalizado e finalizar essa estrada, bom? Bom, vamos lá, vai ficar ruim para vocês irem o canto de lâmine por causa das alavanques e a gabine pequena da GD, tá? Mas vamos lá Mas é bem ruim, segurar o selar na mão, filmar, não é muito bacana, fica muito apertado, tá? E como eu tenho que estar olhando os campos de lâmina aqui, né? Mas vamos lá, tentar filmar para vocês aí um pouquinho do serviço aqui Aí eu não posso cortar muito, né? Porque eu tenho que trabalhar o material que eu tenho em cima da estrada, um pouquinho de material Porque se eu cortar terra, vou fazer terra em cima da estrada, então evitar um pouco isso, né? Então é fácil, né? Ficar com o celular na mão e operar o material ao mesmo tempo Um pouquinho dificultoso Mas vamos lá Fazer o que dá aqui para vocês verem Olha pessoal, eu tive que parar um pouquinho de filmar na descida ali Porque tinha muita elevação, tá? Muito quebra-mola E muito, muito desaguador ali Dá muito esgoto Então, estava complicado filmar com a mão só E continuar com o comando da máquina, tá? Os campos de lâmina Mas aqui dá para vocês terem uma noção aqui Tá? Então é isso aí O equipamento é um equipamento novo, né? Só que não se... Não é porque é uma GD, não Mas a... Não se equipara a uma 170 a uma 120K A 120K, dependendo da situação, ela tem muito mais força que a GD Tá? Isso aí é experiência própria Tá? Então... A GD é boa? Boa Mas é ruim não Mas em termos de força, tá? E agilidade, não sei o que para A GD é meio devagar mesmo, tá? É uma máquina bem lenta Estamos aí pessoal Tchau 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 Tchau